Minha mãe sempre dizia, filho, vai na fé, a vida é sofrida, olhares nas costas, hein? Tenente Coronel Rosa Dark, mais um homicídio ocorreu ontem na noite ali no bairro Santo Antônio. Sim, exatamente. Por volta de 21h30, 22h, as guarnições foram acionadas via cupom sobre um provável homicídio, tentativa de homicídio no bairro Santo Antônio. Chegando ao local foi constatado a situação, foi acionado corpo de bombeiros emergente para fazer o pronto atendimento, mas chegaram ao local e constataram que o cidadão lá já estava em óbito. Aí foi colhida algumas informações iniciais, o pessoal da Polícia Judiciária Civil também fizeram presentes ao local e já estão levantando informações a respeito do provável autor e também qualquer informação que a Polícia Militar receber através do Disque Denúncia, 0800 65 39 39 ou 193 da PJC, vai ser compartilhada e o provável autor desse fato aí, os dois pessoas, tanto o piloto da moto quanto o comparsa, serão identificados aí e responderão ao processo. Quantos, tendente, tem informações que o mesmo já teria passagem pela polícia? Sim, já tem algumas passagens, alguns boletinhos de ocorrência, aí a gente não pode comentar, né, em razão do sigilo, né, mas é um cidadão que já havia respondido aí algumas passagens policiais. Quantos anos tem a vítima? Não recordo, é um jovem, né, acho que provavelmente, acho que 23, né, bem jovem. Tem piedade, os criais já estavam prontos pro combate, linha de frente, mano, vaguinho, neto na contenção, se brota na baixada, não tem vacilação. Essas são as informações das últimas 24 horas da nossa região. Com a imagem de David Silva, Rodrigo Farias, para o Comando Geral, o Comando da Notícia. Com a imagem de David Silva, Rodrigo Farias, para o Comando Geral, o Comando Geral, com a imagem de David Silva e da Notícia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto